Aplausos 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 Por favor, leve-me para outro lugar Um lugar para além dos sonhos até outros tempos Esse é o meu único e último desejo Aplausos É você que irá me levar daqui? Se assim não apenas Mas ninguém deveria ser trancafiado assim Preciso de cantar um servidor Pode voltar Eu sou o meu de Mato Flores É uma prisão moderna Então é por isso que você vivia só naquela gaiola? É importante me deixar lá E deixar ele devolver Mas, Felipe, você é amado? Sim, eu sou o meu Eu não Se eu morrer Ninguém chorar por mim Eu Eu Te amo É absurdo! Um trevo de quatro folhas não pode pertencer a ninguém Ela é poderosa demais É uma ameaça para todos O pássaro O pássaro que ele pode encantar Deve viver na eterna solidão Ninguém chorar O pássaro O pássaro Eu amo Não 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 Obrigada Me amo Obrigado.